São muito disputadas também, né? Tivemos o excelente resultado do Ricardo, Ricardo Ramos, Josué, o Felipe Haddad, o Lucas Elatou, o Felipe, o Filipinho também. Tivemos excelentes resultados. Mas a prova, o Ourobarque tomou um patamar muito grandioso. Então, assim... É um alto nível, né? É um alto nível. As categorias, quando a gente fala de uma categoria sub-30, sub-35, elas têm 75 pessoas. Então, você fazer um oitavo lugar com uma categoria de 75 pessoas é um excelente resultado. Que é o caso dos meninos. Eles fizeram posições que não foram suficientes para pegar o pódio, mas que na proporção dos atletas que tinham foram um excelente resultado, sem dúvida. O Rodolfo, o Instagram está ok? Transmissão. Agora, o Natame chamou a atenção no momento lá do pódio, casais indo ao pódio. Como é que é essa parte da competição? Sim, é uma outra categoria. Que é a categoria dupla. Que tem crescido muito. Na primeira edição do Aurobiker, a gente não teve essa categoria. E aí, muita gente pediu. Poxa, faz a categoria dupla. Dupla masculina e dupla mista, que são casais. Então, essas categorias, hoje em dia, tem uma aceitação muito grande. Por se tratar de uma corrida de dupla, a estratégia muda. onde dois atletas, eles podem se ajudar. Entendeu? Então, assim, é possível que um atleta reveze o vácuo um com o outro. Isso descansa o atleta de trás, enquanto o outro está puxando. O de trás descansou, vai para frente e puxa. No caso de dupla mista, às vezes a dupla, inclusive, empurra. Chega numa subida, que o homem está mais forte, que a mulher, ele pode empurrar. É permitido que a dupla corra junto. Ela só não pode se separar mais de um minuto. A dupla não pode deixar o seu dupla para trás. Essa é a única regra, né? Então, não tem divisão de categorias. Não tem divisão de idade nessa categoria. Então, todas as duplas masculinas, no caso, dois, foram 36 duplas masculinas. Isso dobra o número de atletas. E nas duplas femininas, em torno de 28 duplas mistas, no caso. É uma categoria que tem muita aceitação. Inclusive, grandes provas do Brasil, provas de ultramaratona, provas de vários estágios, provas de três dias seguidos, elas têm o costume de ser só de dupla. Então, existem provas que são específicas só para dupla. Aí, sim, tem divisões de categorias. Tem duplas que formam 70 anos de idade, duplas que somam até 100 anos de idade. Então, é por soma de idade, né? Então, a dupla é uma categoria que vem crescendo muito. Muitas pessoas treinam junto, um com o outro, e eles se acostumam à passada do outro atleta, conseguem revezar e correm de dupla. Esse entrosamento também faz ganhar, né? É bacana demais. Alex, você e sua esposa já fizeram essa prova de dupla? Não, com ela ainda não. Já fiz só com o meu filho, só com o Gabriel já fiz. De dupla masculina. É, de dupla masculina. É, mas é uma ideia legal, né? Aham, achei muito bacana. Não vai faltar oportunidade, uma hora vai encaixar uma dessa. Inclusive, o Ourobarco tem um projeto de fazer uma prova no futuro, de mais de um dia, de prova de três dias, prova de estágio, só de dupla aqui em Aurofina ainda, que aí é uma prova mais limitada. Inclusive, pode envolver acampamento entre um dia e outro, né? Essas provas, existem provas que são dessa maneira, né? Aham, e você tocou no assunto que a gente estava conversando, fora do ar, mas pra você que está ligando o seu rádio agora, está entrando no Instagram, nós estamos aqui batendo papo com o Natan Moraes, um dos organizadores aqui da Ourobiker, e trouxe um atleta, o Alex, um atleta master, podemos falar? É um master B2. Master B2. É entre 45 a 49. Há 49 anos. Alex. Todas as categorias são divididas de 5 de 5 anos, né? Então, a categoria dele, na master B2, tinha 70 pessoas. Alex é aqui de Ourofino, e me chamou a atenção, que o Natan estava me contando na segunda-feira, que ele e toda a família participou da competição, exceto a esposa, mas que também estava na competição. Trabalhando, trabalhando. Trabalhando, ela estava trabalhando na secretaria, a Rosa. Trabalhou muito, inclusive. Ela só não participou da corrida, porque ela teve uma cirurgia, então não estava podendo correr, mas senão ela ia participar também. Na última edição aqui de Ourofino, ela participou. É. E fez um excelente resultado também na categoria turismo, né? Verdade. Ela é competidora também. E a Ourobiker, são quantas edições por ano? Você tem pretensões de fazer uma, duas? Sim, até hoje foram quatro edições. Esse ano, nós fizemos dois estágios, que foi de Bueno Brandão e de Ourofino. Em 2022, nós temos um projeto de fazer quatro estágios. Uma prova, um campeonato acumulativo, onde o atleta vai somando os tempos em cada edição, e no final das quatro, ele tem a premiação geral do campeonato. Isso fideliza o atleta, o atleta vai, que está bem colocado, o que quer buscar uma melhoria, buscar uma posição melhor no final do campeonato. Nós temos um projeto para 2022 e um um pouco mais grandioso. Natan, a respeito do esporte, a gente vê do ciclismo em si, a gente vê na parte olímpica, que tem aquela parte do circuito no velódromo, né? Que a gente vê perseguição por equipe, como você disse aí, somar tempos, e tem também o de estrada, né? Sim. E essa categoria que você faz em si, ela ainda não chegou a ser uma categoria olímpica e nem pan-americana ainda, né? É uma categoria de mountain bike, né? É uma maratona, é a categoria maratona. É quando você fala desse... o rali no automobilismo. É, é o... A gente fala o XCM, né? É a maratona. Existe a outra modalidade, que é o cross country olímpico, que é feito numa pista de até seis quilômetros. Essa pista tem uma série de obstáculos, ela tem degrau, tem pedra, tem areia, tem madeira, saltos, né? Então, é uma pista de seis quilômetros, de até seis quilômetros, com vários obstáculos, que o atleta dá várias voltas, né? As categorias fazem cinco voltas, seis voltas, sete voltas, dependendo da modalidade. Sim. Então, isso é uma modalidade, o cross country. A nossa modalidade é de ultramaratona, é uma quilometragem maior no circuito diversificado. Você faz uma volta só no percurso, você não repete o percurso, não se torna um circuito, né? O cross country é assim. O ciclismo de estrada, ele também é muito, tem um peso muito grande no Brasil, existem grandes equipes no Brasil que correm no ciclismo de estrada, mas a nossa região não proporciona, né? Muitos adeptos, né? No interior de São Paulo, onde tem aquelas estradas duplicadas, que tem aqueles asfaltos, né? Bem largos, assim, acostamentos, com certeza tem muito mais adeptos ao ciclismo de estrada. A nossa, aqui na nossa cidade, nós temos bastante atletas que treinam com o ciclismo de estrada, com speed, né? Que a gente fala, mas aqui a gente não consegue fazer prova, né? A gente não tem estrada o suficiente para poder fazer uma prova. Então, mas fica muito fora do nosso contexto, né? Porque o Orofino está entre as montanhas, está indo o Caminho da Fé, que é mountain bike, e particularmente eu acho mais divertido o mountain bike. Então essa é a nossa preferência, trabalhar com essa modalidade, né? Mas o ciclismo é feito de, tem BMX, tem o Downhill, tem o velódromo que você disse aí, o velódromo é uma pista oval, onde o atleta... Perseguição. É, onde o atleta pega mais de 60 por hora, de média, sabe? A gente tem também a modalidade contra-relógico, que é aquela bicicleta que você fica bem deitado em cima da mesa, né? Você fica deitadão em cima da bicicleta, assim, que é muito usada no triáton também. Então, a bicicleta, em si, existem várias modalidades. Hoje, uma das modalidades que mais cresceu no Brasil e no mundo, com certeza, é a maratona, né? Que realmente muitas pessoas conseguem andar o estradão, né? O famoso estradão. A maratona é o que tem mais adeptos hoje em dia. Ótimo. Ótimos depoimentos. A gente vai continuar mais vezes. Sim, estamos à disposição aqui, viu, Marisa? É um prazer estar aqui, falar sobre o Eurobiker, né? Que a gente pode trazer conteúdos diferentes aí. A gente fica à sua disposição. Tá legal. Gostaria também que você convidasse um atleta e que a gente vai deixar os próximos programas pra ter depoimento sobre as emoções das provas, como é que é essa preparação. Várias pessoas têm me perguntado. Então, fica aberto aí e a gente volta a combinar mais dias pra gente tá continuando sobre esse bate-papo da Eurobiker. Sim, será um prazer. Mais uma vez, Natan, parabéns. Extensivo aos outros organizadores também da prova. Alex também, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço o convite aí. Continue com a gente até as 19 horas e continue participando no nosso bolão, que é o último bolão do ano. Tá legal, gente? Liguem aqui na Difusora, participem com a gente, deem seu palpite. Muito obrigada.